O que aconteceu? 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 E aí, aí, aí! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Isso é verdade. Isso é loucura. Alá��! 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 Usar umниц�al. Assim, o senhor está aprendendo um grande abraço, hoje você está trabalhando para os Waitiá. O senhor acaba fazendo o número para a gente que faz o número 10? Bem, o senhor vai começar voar, eu não sei porque ele vai trabalhar com você. É muito obrigado, é muito bom. Eu sou a Alecíca. Acho que a gente tem um número de 13 mil light��ade. A gente vai ganhar alguma coisa ali. A gente vai ganhar isso aqui. A gente vai passar com os rouxs deisons com o trabalho. Amém, não.